Tomou um efeito, passou por trás do camisa 1 e entrou no gol. CRB 1 a 0. O Sampaio empatou com polêmica. O João Paulo fez o gol, mas a reclamação foi grande por parte de jogadores do CRB, que reclamaram de impedimento do atleta tricolor. Mas o gol foi validado após 4 minutos. Na etapa final, com 42 minutos, Neto Baiano aproveitou a bobeada do Joécio e marcou para o CRB. Calma que teve mais. Maracasa encontrou espaço para empatar de cabeça. Só que o jogo foi até 50 minutos e o Flávio Boaventura de cabeça desempatou, garantida a vitória do CRB.